Música Olá, boa noite, terça-feira, 7 de novembro. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e o Tribunal de Justiça promovem atendimentos de conciliação, orientação e negociação de débitos. Registros de mortes violentas no Rio Grande do Norte diminuem mais de 15% neste ano. A arrecadação cresce e o Estado recebe mais de 790 milhões de reais em setembro. Natal recebe a 13ª edição do Sweet Coffee e o evento segue até o dia 12 de novembro. E confira o primeiro episódio da série especial sobre o trabalho doméstico no Brasil. Agora são seis e meia, o TVO Notícias está no ar. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e o Tribunal de Justiça realizaram na manhã de hoje um mutirão de atendimentos de conciliação, orientação e negociação de débitos. Vamos ver na reportagem de Rangel Pontes. A ação aconteceu durante todo o dia de hoje no campus de Natal da UERN, na Zona Norte, onde a população pôde procurar serviços de negociação por meio da conciliação. Seu Adailton teve pendência no IPTU e procurou um dos serviços. Eu vim procurar o serviço que eu já paguei um carnê sem saber o que estava pagando e agora vou procurar o que é o direito que eu estou pagando, que mandaram uma carta para ir para o juiz, aí paguei usando o horário do juiz e eu vou saber se vai parcelar ou como é que vai ficar esse serviço. É a primeira vez que o evento acontece entre o TJRN e a UERN, mas durante toda a Semana Nacional de Conciliação, há uma programação para o público. O Tribunal de Justiça com a UERN idealizou esse evento para ser realizado hoje, durante a 18ª Semana Nacional de Conciliação, que acontece no Brasil todo, inclusive aqui também no Rio Grande do Norte, iniciamos ontem, dia 6, e prosseguimos até sexta-feira. E hoje aqui com esse evento de conciliação e cidadania realizado aqui na Zona Norte. Seu Aldo Nauer teve problema com a energia elétrica de sua residência e procurou o mutirão promovido pelas instituições. Por acaso fui muito bem atendido, resolvi o meu problema super rápido, não tinha nem fila, né? Foi perfeito o atendimento. A UERN, por meio do núcleo de práticas jurídicas da instituição, oferece assistência jurídica gratuita em causas cíveis e do direito da família aos moradores da Zona Norte de Natal. Algumas pessoas até desconhecem, por isso, da relevância também desse espaço para a gente poder fazer essa divulgação. E fazemos atendimento na área cível em geral, não é apenas família, como algumas pessoas às vezes imaginam. Mas, por exemplo, demandas de direito do consumidor nós também atendemos, ações de uso capião nós também fazemos, além das questões relativas ao direito de família, divórcio, investigação de paternidade, alimentos, dissolução de união estável, todas essas questões nós atendemos aqui. Para além dessa ação, hoje o núcleo de prática jurídica da Universidade do Estado oferece os serviços nas terças, quartas e quintas na própria instituição de ensino. A nossa maior demanda se concentra na área de família, então divórcio, alimentos, investigação de paternidade, e uma coisa que é importante frisar é que a gente sempre tenta conciliação quando ela é viável. Então a gente orienta a parte, fala das vantagens, se ela sinaliza positivamente a gente encaminha uma carta convite para a parte contrária, e aí elas comparecendo aqui, né, de livre e espontânea vontade para conciliar, a gente faz a conciliação no mesmo momento, já faz a petição, as partes já saem daqui com o acordo assinado. Os serviços contemplaram a orientação e direcionamento sobre a Lei Maria da Penha e o direito do consumidor. E o governo do estado divulgou dados sobre a redução de 15,1% no total do número de mortes violentas no Rio Grande do Norte, entre janeiro a outubro deste ano, comparado a 2022. A Operação Paios tem como missão reduzir os índices de criminalidade e violência em todo o país. Nos primeiros dez meses de 2023 foram registrados 683 condutas violentas letais intencionais contra mais de 800 mortes violentas no mesmo período no ano passado, o que representa um total de 123 vidas salvas. No mês de outubro, a redução foi de 9,7%, 103 mortes em 2022 contra 93 em outubro deste ano. Os dados apresentados foram contabilizados pela Coordenadoria de Informações, Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social. A redução da violência nos maiores municípios do Rio Grande do Norte teve Natal, com redução de 15,9%, entre janeiro a outubro de 2022, com 208 mortes, contra janeiro a outubro de 2023, com 175. São Gonçalo do Amarante é uma redução de 20,9%, entre janeiro e outubro de 2022, 43 mortes, e janeiro e outubro de 2023, 34. Mossoró teve uma queda de 41,4%. No mesmo período, em 2022, 133 mortes, contra janeiro a outubro de 2023, com 78. Parnamirim, uma redução de 45,2%. Entre janeiro a outubro de 2022, 42. Entre janeiro e outubro de 2023, 23 mortes. Macaíba, uma redução de 36,4%. Entre janeiro e outubro do ano passado, 33 mortes. E janeiro e outubro deste ano, 21. E agora vamos conferir outros destaques desta terça-feira no Giro TV Notícias+. A obra de expansão do Porto de Natal foi orçada em 1,2 bilhão de reais. O valor foi apresentado nesta segunda-feira através de um estudo contratado pela Confederação Nacional dos Transportes. Uma vez expandido, o Porto Potengi poderá chegar a 110 hectares e a capacidade de armazenar 113 a 200 mil contêineres por ano. O estudo avaliou a possibilidade do porto ser construído à margem à esquerda do rio Potengi, na Zona de Proteção Ambiental 8. Com a expansão, o porto teria capacidade de movimentar 7,5 milhões de toneladas de minério por ano. O foco seria de frutas, mineração, produtos industriais e pescado. Ano passado, a última Zona de Proteção Ambiental de Natal, que guardava regulamentação pela Câmara dos Vereadores de Natal, a ZPA 8, foi aprovada incluindo a possível expansão da área do porto de Natal. A cesta básica registrou a segunda queda seguida de acordo com a pesquisa do PROCON. De acordo com o órgão, a cesta teve uma queda de 1,7% em relação ao mês de setembro. Em outubro, o valor médio da cesta básica ficou entre R$ 402,28 e R$ 404,27. O segmento de atacarejo foi o que registrou o menor preço durante o mês de outubro. Sendo R$ 363,00, nos hipermercados, o valor foi de R$ 438,00. Ou seja, dos 40 itens que compõem a cesta básica, os atacarejos possuem o melhor preço. O PROCON afirma que o arroz, a agulha e o macarrão foram os itens que apresentaram uma maior queda no preço durante o período. Em setembro, o Rio Grande do Norte arrecadou R$ 790,8 milhões, representando um crescimento de 23,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a receita ficou em R$ 639,00 milhões de reais. É a terceira melhor arrecadação deste ano e é maior do que todos os meses de 2022. Apesar de apresentar uma redução em relação a julho e agosto do passado, os números do Conselho Nacional de Política da Fazenda, CONFAS, de acordo com os dados da CONFAS, 92,21% do arrecadado em setembro vem do ICMS. O restante é do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e do Imposto de Transmissão, Causa de Mortis e Doação, ITCD. Agora vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Natal recebe a 13ª edição do Sweet Coffee e o evento segue até o dia 12 de novembro. E confira o primeiro episódio da série especial sobre o trabalho doméstico no Brasil. Agora são 6 horas e 39 minutos. Não sai daí que o TVO Notícias volta já. E estamos de volta. Aprender um segundo idioma se tornou um diferencial em nossa sociedade. E para que mais pessoas tenham acesso a este aprendizado, uma nova escola bilingüe chegou em Natal. E a nossa repórter Giovana Figueiredo está ao vivo com mais informações. Boa noite, Giovana. Boa noite, Laísa. Boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Universitária. Eu estou aqui com o Marco Aurélio, coordenador-geral do CEDA College. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do segundo idioma. Boa noite, Marco. Pode me falar um pouco dessa importância do segundo idioma, principalmente no mercado de trabalho atual. Boa noite, boa noite a todos. Sim, o segundo idioma no mercado de trabalho atual é super importante porque ele te dá vantagens em relação à grande maioria. E aí a gente, especialmente falando do inglês, por exemplo, hoje a gente tem um dado recente, inclusive divulgado pelo Conselho Britânico, que apenas 1% da população brasileira tem influência em inglês e apenas 5% consegue se comunicar no idioma. Então, esse dado por si só, ele já representa aí uma informação que, de fato, traz esse diferencial para quem tem o domínio do idioma em termos profissionais. Isso independente da área de atuação em que a pessoa esteja atuando agora ou ela pretenda atuar até mesmo para fazer uma mudança de carreira, se for o caso, ou buscar uma ascensão na carreira na qual ela já está hoje colocada. Além dessas vantagens profissionais, você pode falar quais são elas na vida pessoal do estudante? Olha, a gente costuma falar que aprender inglês, ele te dá muito mais liberdade, né? Liberdade de escolha, inclusive, profissional, como a gente já falou agora. As melhores oportunidades, elas surgem também para quem tem o domínio do idioma. E na vida pessoal, ela te dá liberdade de escolha para uma série de coisas. Então, por exemplo, eu quero viajar e eu vou para um país cujo o idioma é o inglês, então eu tenho muito mais liberdade, muito mais segurança para transitar, para conversar, para me comunicar com as pessoas. Me dá muito mais liberdade também para acesso a algumas informações que, quer queira, quer não, são geradas inicialmente por países ou por estudiosas que falam o inglês como idioma nativo. E isso também gera uma liberdade de escolha em relação tanto ao que você quer seguir, até mesmo em termos de entretenimento, assistir séries, filmes. E aí você consegue ter, de fato, um entendimento muito maior e realmente a escolha de dizer, bom, eu quero, de fato, assistir no idioma da série, por exemplo, como eu falei agora há pouco. Você pode me falar qual é a principal diferença inicial do CEDA College que faz as pessoas querendo se inscrever? Olha, nós temos um método desenvolvido pela nossa matriz na Islanda, comprovado aí por mais já de 30 mil alunos formados nas nossas escolas na Irlanda. O nosso método, ele é voltado para o desenvolvimento de duas horas de aula durante dois tempos. Nós temos troca de professores durante esses dois tempos, então o aluno tem contato com o professor no primeiro tempo de aula, que está focado na parte de gramática e estudo do livro. E no segundo tempo ele tem o contato com outro professor, que vai trazer aí para ele os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das habilidades para a comunicação em inglês e também em uma formação mais orientada para os exames de proficiência. Você pode falar como é que o pessoal pode se inscrever e estar em contato? Bom, vocês vão encontrar a gente nas redes sociais, ceda.collegebrasil. Presencialmente nós estamos na Avenida Romualdo Galvão, número 2397, ali nas proximidades da Arena das Dunas e também através do telefone 849-9401-5978. Muito obrigada, Marco. Então fica aí a dica, Laís, e para o nosso público. Volto com você no estúdio. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E para os amantes de doces, cafés e viagens, uma ótima oportunidade para saborear muitas golosemas é o Sweet Coffee. Esse evento tem chamado a atenção dos natalenses e quem esteve lá em uma das confeitarias foi o nosso repórter Luiz Maurício. Vamos conferir. A 13ª edição do Sweet Coffee teve início dia 2 desse mês e segue até o dia 12 com muito sabor e criatividade. Realizado por 32 estabelecimentos da Grande Natal e Parnamirim, tem impactado o mercado de cafeterias e agitado as redes sociais. Os combos oferecidos custam R$ 28,90 e incluem uma bebida, um salgado e um doce. Eu conheci através da minha amiga, ela me mandou o Instagram, aí fiquei babando, gente. À noite fiquei olhando, na madrugada fiquei olhando, no dia fiquei viciada no Sweet Coffee. Aí falei, tenho que vir aqui conhecer. Com o tema Uma Volta ao Mundo em 11 dias, a Sweet Coffee traz essa experiência enriquecedora com os sabores do mundo que se unem, celebrando a conexão entre os destinos mais sonhados do Brasil e do mundo. Começando, quase 10 anos atrás, quantas pessoas tinham fascínio por doces. Estavam começando a surgir várias docerias e a gente pensou, poxa, podia fazer alguma coisa voltada para o segmento de doces e de cafés. A gente queria muito que as pessoas pudessem ir para os lugares independente da condição delas. Fosse um evento democrático, onde você pudesse comer, mesmo um lugar onde habitualmente você às vezes não consegue, você pudesse degustar. E aí veio a ideia e a gente trouxe para a nossa realidade e adaptou para um doce, um salgado e uma bebida e assim nasceu o Sweet Coffee. Esse ano, a novidade é o passaporte que é distribuído aos clientes que estão indo ao estabelecimento e consumindo o combo. Lá, eles são carimbados e deixando um visto dos quais docerias visitaram e quais faltam ir. Bom, o Sweet Coffee é sempre uma experiência maravilhosa. Quando eu conheci pela primeira vez, eu acho que o tema era fantasia, algo assim. Eu lembro que eu experimentei um combo do Harry Potter, que era fantástico. E assim, o Sweet Coffee traz aquela coisa de a gente conhecer os cantos novos e também os cantos que a gente já conhece, mas com uma temática diferente. A doceria, a cafeteria, ela se desafia, né? E a gente acaba tendo, podendo conhecer locais novos, uma nova experiência culinária mesmo e eu acho isso muito interessante. Passamos por duas docerias em Natal que estão participando e o clima era de agitação, muita curiosidade e sabor. As caracterizações eram muito bem planejadas. Falamos com os proprietários que se expressaram a satisfação em produzir esse evento. Estamos apenas com oito meses de casa aberta, mas já entramos nessa experiência da loucura do Sweet Coffee. A casa é lotada sempre, né? E está sendo uma grande oportunidade, né? Uma visibilidade muito grande. Estamos recebendo clientes dos mais variados nichos, né? Temos clientes idosos, crianças, jovens. E isso está sendo o mais bacana do evento, né? Mostrarmos quem somos e que estamos aqui. Ah, reconhecimento, né? Clientes novos, que eu sei que vai vir muitos. Muitos já disseram que vão vir, com certeza. E querem o combo. Quem está vindo, quer voltar e diz que vai trazer mãe, vai trazer pai, sobrinho. Vou trazer minha família. Mãinha vai vir. Olha, já adorei. E aí é, comendo e ligando para as outras, viu? E com aproximadamente 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, as mulheres são a maioria dessa categoria, ocupando 92% das vagas de trabalho doméstico no país, sendo 65% delas mulheres negras. As negligências aos direitos trabalhistas e vulnerabilidades no ambiente de trabalho são vivenciadas atualmente por elas, resquícios ainda do período escravagista no Brasil. Na série de reportagens da Casa à Constituição, você vai conhecer como tem sido a trajetória de lutas e conquistas das trabalhadoras domésticas. A reportagem é de Rangel Pontes. A receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. As origens históricas do trabalho doméstico estão nas mucamas, mulheres negras escravizadas que atendiam as demandas domésticas da casa grande e que também acompanhavam pessoas da família, as sinhas donas, donas de casa e as sinhas moças, filhas da família, no período da escravidão no Brasil, que perdurou de 1550 até 1888. Mas que legado as trabalhadoras domésticas carregam atualmente da história escravista no país? Quando se contrata uma doméstica, se esperam todos os serviços. E isso é um resquício da escravidão. Elas são um faz-tudo. Por quê? Nós esperamos que elas limpem a casa inteira, façam uma faxina, lavem a roupa, passem e também que façam a comida, façam a alimentação. Então veja, são quatro serviços distintos. Então por isso que eu digo, e isso quando não é para cuidar de um bebê, de uma criança, fazer todo aquele trabalho que o patrão ou a patroa não querem fazer. Os corpos negros escravizados eram vistos unicamente para a servidão. As relações estabelecidas eram subalternas e subhumanas. Esses estereótipos perduram até hoje em algumas relações de empregador e trabalhadora doméstica. A gente teve um atrito no sábado e na segunda ela veio me tratar como ignorância, dizer que eu tinha que respeitar ela, que ela era minha dona. E foi falar grosso comigo, me gritou. Aí eu disse para ela também que ela não era minha dona e daí eu peguei minhas coisas e vim embora. A escravidão, ela foi extinta em 1888 no Brasil, mas infelizmente nós sabemos que essas condições mudaram, mas não mudaram 100%, não foi uma revolução trabalhista. Nós até hoje temos, no século XXI, problemas com o aparecimento de situações análogas à escravidão. Nós dizemos análogas porque, a princípio, a escravidão não é aceita pela nossa própria Constituição. Mas nós temos verificado mensalmente o número grande de trabalhadores que são encontrados em essa situação parecida com a escravidão no período colonial e do Império. E também algumas condições de trabalho de pessoas regulamentadas, de profissões regulamentadas, que a gente percebe que, mesmo havendo direitos, eles não são devidamente reconhecidos. Valéria de Cássia, de 52 anos, é trabalhadora doméstica há 18 anos. Começou em 2005, prestando serviços domésticos a semana toda, mas sem carteira de trabalho assinada. Segundo ela, os patrões justificaram a falta de registro ao fato de que, com a assinatura, ela perderia o Bolsa Escola, programa de transferência de renda do governo federal na época. No final de 2007, eu comecei a trabalhar aqui em Estremóis, de carteira assinada, mas era aquela carteira que só para dizer que estava com a carteira assinada, não tinha nenhum direito. Até então, a gente não tinha direito de nada. Na época que deu baixa na carteira, eu saí com... Eu só tinha o segundo desemprego, não. O décimo terceiro e as férias, era o direito que eu tinha. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2023, do IBGE, somente 25% das trabalhadoras domésticas são formalizadas no Brasil. Na região Nordeste, 16,4% têm carteira de trabalho assinada. 92% de quem trabalha enquanto trabalhador doméstico são mulheres. A maioria são também mulheres negras, ou seja, as pretas ou pardas, mais de 60% delas. E essa é uma ocupação que é feminina justamente porque, no Brasil, a gente tem uma divisão sexual do trabalho que determina culturalmente o que é serviço de homem e o que é serviço de mulher. A herança vem da abolição da escravidão em 1888, quando homens negros foram admitidos no mercado de trabalho, mas sem educação ou qualificação. O resultado é que grande parte de homens negros escravizados e sem libertos foi incorporada a trabalhos braçais. As mulheres negras livres coube o trabalho doméstico que se dava em condições muito semelhantes às do período anterior da abolição. Tem casas que eu já chego lavando a louça, fazendo o café da manhã e já entro lá na empresa da casa e solto umas 11 horas, vou para a cozinha fazer o almoço e boto o almoço na mesa, depois lavo a louça, limpo a cozinha. Enquanto eu estiver lá, estou sempre fazendo alguma coisa. Na pandemia da Covid-19, a categoria foi a segunda mais afetada. O rendimento médio destas trabalhadoras no Nordeste é de R$ 741,00 por mês. Mas como sobreviver dessa forma com tantas dificuldades econômicas impostas pela crise sanitária de 2020? Quando a gente analisa a série histórica de pessoas ocupadas no serviço doméstico, a gente tem uma queda muito considerável durante a pandemia. No pior momento, que foi o terceiro trimestre de 2020, a redução foi de mais de um milhão de trabalhadoras domésticas que passaram a ficar desocupadas. E até hoje, em 2023, a gente ainda não recuperou a quantidade de ocupações que tínhamos em 2019. Com a adoção do home office devido ao isolamento social que freava a contaminação do coronavírus, muitos e muitas chefes de família assumiram parte das tarefas domésticas. Nesse período, segundo a Federação Nacional das Domésticas, apenas 2 mil empregadores deixaram a trabalhadora em casa com salário pago. Durante a pandemia, quando começou a pandemia, eu estava trabalhando em carteira assinada, que foi em 2020, né? Eu trabalhei em 2019, 2020, carteira assinada. Aí, quando começou a pandemia, a mulher me deixou em casa, mas ela me pagava. Eu passei até o mês de agosto sem ir trabalhar. Aí, em agosto, eu voltei, mas voltei, tipo, dois dias na semana e ela continuou pagando. Quando chegou dezembro, ela me demitiu. O rendimento que as trabalhadoras domésticas tinham em 2019, antes da pandemia da Covid-19, não foi recuperado. Elas estão recebendo menos em 2023. Muitas delas ainda vivenciam condições inadequadas de trabalho. Eu vejo relatos de muitas amigas que não têm direito de comer frutas, de comer uma coisa que seja do patrão. Mas eu, graças a Deus, nunca encontrei essa situação. E o TVU Notícias vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí Obrigado.